top que é um paredão de mais ou menos uns 20 metros olha só chegamos então no cume da Anhangava o esporte da semana é montanhismo e no vídeo de hoje eu vou caminhar no morro Anhangava que é uma das montanhas da Serra da Baitaca na cidade de Quatro Barras a mais ou menos 50 quilômetros de Curitiba e para registrar esse treino de hoje eu vou usar o Strava e também vou usar o Wikiloc são dois aplicativos muito bons que eu uso aqui no canal a maioria das coisas que eu uso nos esportes que pratico são lá da Decathlon vou deixar o link na descrição de todos eles principalmente essa mochila de hidratação e para trilha esse tênis que eu considero excelente então vamos começar essa caminhada agora são 9h27 da manhã quinta-feira 9 de março de 2023 e esse é o início da trilha bem aqui ali eu acesso ao Pão de Ló que já tem vídeo aqui no canal tanto de caminhada como de corrida essa é uma das montanhas que tem controle de acesso pelo iate que fica ali embaixo você só deixa seu nome ali essa é uma trilha considerada de nível fácil do ponto de vista técnico e moderado do ponto de vista físico mas aí isso depende do teu preparo físico também né pelo que eu vi no Wikipedia a a altitude dessa montanha é 1430 mas eu não sei se está certo se isso é oficial e o que significa a palavra Anhangava eu não fazia a menor ideia apesar de já ter vindo aqui algumas vezes se bem que já faz algum tempo a última vez deve fazer uns dois anos que eu não venho aqui nem lembro a trilha direito mas eu pesquisei no Tupi Guarani original significa a morada do diabo só que sei lá né cara um diabo não é de cultura cristã será que tem no Tupi Guarani isso aí cheguei numa região que bifurca tem um caminho à esquerda e um caminho que segue só que eu não sei onde que vai dar esse aqui eu queria dar uma olhada eu vou entrar um pouco aí para ver a gente saiu no outro caminho eu acho que aqui dá acesso a um outro lugar que chama Samambaia se eu não me engano eu fiz o Samambaia uma vez só isso sim faz bastante tempo bom eu não vou continuar porque aqui a gente vai sair completamente do trajeto voltei para a trilha principal aqui onde começou a trilha que onde segue e eu só entrei nessa bifurcação para ver onde sai e chegamos numa bifurcação importante desse treino com minha esquerda cachoeira à direita vamos para a cachoeira porque no vídeo de hoje é caminhada conhecer o lugar uma área aberta indo para a cachoeira eu acho que o Anhangava é aquele ali né e aquele é o pão de ló tem vídeo aí no canal e chegando na cachoeira lá está lá da bifurcação até aqui mais ou menos 15 a 20 minutos de caminhada mas desde o início da trilha para vir só na cachoeira eu acho que uns 30 minutos mais ou menos então chegamos na cachoeira do Anhangava a distância do início da trilha até aqui mais ou menos um quilômetro e 800 terminando a trilha da cachoeira então essa trilha toda da cachoeira deu mais ou menos 40 minutos por aí e agora vamos seguir para o Anhangava né e essa trilha do Anhangava ela é considerada fácil do ponto de vista técnico porque é uma trilha bem ampla sinalizada bastante frequentada olha como é um caminho largo e nessa parte que eu cheguei agora ela deu uma leve fechada e passa um veio de água no meio da trilha olha só eu vou pegar a água inclusive eu gosto de pegar a água onde ela tá correndo mais assim tá vendo mas ali tem um lugar melhor quando ela cai então é melhor ainda já passa por um filtro bom aqui e até esse ponto com mais ou menos uma hora e vinte uma hora e trinta de trilha dificuldade no terreno praticamente nenhuma mas eu acho que daqui para frente começa a subir um pouco mais olha só então os primeiros dois quilômetros é bem tranquilo realmente a partir daquele ponto de água a gente começou a ganhar altitude mais um ponto de água bem no meio das pedras com certeza deve secar no inverno tá ficando cada vez mais íngreme quer dizer que a gente tá chegando primeiro mirante da trilha olha como a gente já subiu e agora eu já comecei a suar primeiro grampo da trilha e quanto mais grampos tem numa trilha maior a dificuldade técnica e o Anhangava tem alguns mais um mirante vamos ver o visuda aqui tá ficando top hein e aqui já dá para ver um pouco do cume ou a região do cume para onde a gente tem que tá perto mas a pior parte dessa trilha ainda está por vir e olha essas paredes o Anhangava é um lugar conhecido por ter vias de escalada ó uma seta indicando que é para a esquerda a primeira pessoa na trilha aí e aí chegamos no paredão do Anhangava isso aqui que é a parte mais técnica da trilha então isso aqui que torna a trilha talvez com nível de dificuldade moderada dependendo do do medo da pessoa né deve ter uns 15 grampos vamos ver é um paredão e mais ou menos uns 20 metros olha só cheguei agora na rampa do Anhangava que é o lugar que o pessoal mais pena depois daquele paredão ali tem gente que trava ali trava aqui e tá ficando bonito que doideira ó esculpido na rocha embaixo relevo aqui ó você sabe a história aqui do Anhangava que diz que primeira vez que escalaram aqui foi para fazer missa 1600 alguma coisa a gente já chegou na região do cume nobre companheiro corredor de Sergipe saiu lá do Sergipe ontem veio aqui só para fazer o Anhangava hoje porra meu é uma visão lá chegamos então no cume do Anhangava deixa eu ver quanto que deu de distância no estravo até o cume contando com a cachoeira e alguns desvios cinco quilômetros e quarenta e cinco o pessoal lá que eu falei de escalada em rocha no Anhangava pessoal escala aqui vamos começar a descer agora para fechar o treino de hoje aproveite bastante hein valeu a parede aí com escalada tipo um boulder parte mais técnica da trilha na descida e a parte mais crítica na galera hora de beber uns gole né cheguei na bifurcação cachoeira onde eu já fiz hoje de manhã e quase terminando a caminhada que hoje tá bem de boa finalizando o treino aí caminhada agora é uma e 30 da tarde eu vou deixar na tela quanto que deu de distância no equiloc vou finalizar o treino no estravo também no estravo deu oito quilômetros e 900 mas vou deixar aí também e é isso aí então treino finalizado dá para dizer o que é uma trilha leve para quem tá começando em trilha você considera leve eu acho que depende da condição física de cada um né não sei no geral o pessoal diz que o canhangá velho nível fácil tecnicamente e nível fácil fisicamente então vou finalizar esse treino por aqui vou deixar um vídeo do livro também que mostra todo o trajeto como que é valeu E aí E aí E aí